Ela já, ela já caiu um pouco, gente, eu disse, o Otá era bom, o seu feio bom A gente tem que abrir, deixa eu guardar a roupa Deixa eu colocar a roupa, deixa eu colocar a roupa aí dentro, sabe? A gente ainda muito... A gente pegou a roupa da Calvara, hein? É, certo, né? Vamos conhecer a Calvara, acho Machucou ele da roupa, só tá dando top, né? Mas se vocês quiserem... Não, mas bem, 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 dá A roupa, a roupa, a roupa A roupa, a roupa Omon someles não tiverí mais de roupa buta não precisa l ELDI Sim, não fazerei. A roupa da roupa, anos a roupa Não teste, não feature, tudoChristian! A roupa Jair, eu sou устрой, eu sou устрой, eu sou Christopher, eu sou устрой, eu sou устрой, eu sou устрой, eu estou feito, eu southing, eu sou stories, eu sou finance, eu sou byte, eu sou Palestine, eu sou pergi, EU sou Democrat. якnap Fute os altos! Fute os altos! Fute os altos! Fute os altos! Vamos lá. 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 Vamos lá.